Vamos falar um pouco da pesquisa? Tem muita coisa importante aqui para a gente falar. O clima, o cenário político eleitoral está em ebulição. Você viu o relatório da pesquisa Quest? Queria saber o que você achou da pesquisa. Tem dados ali que me preocuparam, Altamiro. Estou preocupado, Altamiro. Fala aí para a gente o que está acontecendo. Não, essa é a minha eleição. Muito difícil. Nunca foi dito que seria fácil. Nós tivemos quase na possibilidade de ganhar no primeiro turno. Por 1,5% não ganhou. É uma eleição muito difícil. A pesquisa Quest mostra isso. Mostra que a distância entre o Lula e o Bolsonaro... Ela mostra uma certa estabilidade dentro da margem de erro. Mais concreto. Mostra que a distância entre o Lula e o Bolsonaro saiu de 8 para 5 pontos. Lula com 47, Bolsonaro com 42. Então diminuiu a distância. Mesmo que seja na margem de erro. O que mais me preocupou na pesquisa... Quando entra a questão da rejeição. Nós estamos na reta final. Agora é a batalha das rejeições. É a batalha das rejeições. Então quando entra nas rejeições mostra que o índice de rejeição do Bolsonaro diminuiu. E o índice de rejeição do Lula aumentou. Isso é que me preocupa mais. Isso é que me preocupa mais. Porque mostra o seguinte... Eles estão vindo com tudo para essa guerra. Eles não estão brincando em conversa. Da parte deles não tem nenhum purismo, civilidade. Eles estão jogando tudo. Saiu uma matéria agora na BBC... Que é a sucursal brasileira da BBC de Londres. Saiu uma matéria que mostra isso. O que esses templos de evangélicos, entre aspas, estão fazendo. Tal negócio é uma guerra. É uma guerra. Já está tendo caçada quem pensa diferente dentro desses templos. Dentro da igreja católica. Caçada quem pensa diferente. Então eles estão em plena guerra, como diria a Damares da Goiabeira. Eles estão em plena guerra espiritual. Então são milhares de templos a partir do comando desses mercadores da fé. Desses lobistas da fé que ganham fortunas. Para menos que quem mais doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro foi um desses pastores. Não é isso? 3 milhões de reais. Doou individualmente. Um dos pastores. Então essa turma está vindo com tudo. É guerra espiritual mesmo. Então é uma avalanche. Afora isso, fake news. Nós estamos tendo um show de fake news. Quem achava que tinha passado, que nós íamos conseguir conter as madeiras de piroca. Que o TSE ia conseguir. Esses caras vão burlando todas as formas e vão chegando. É mentira atrás de mentira. Ontem conversando com algumas pessoas na comunicação da campanha do Lula. Falam assim, bicho, não dá conta de responder mentira. É uma mentira atrás da outra. É uma verdadeira artilharia de mentiras. Altamiro, deixa eu aproveitar e dizer, o Lula fez a reunião lá com os comunicadores. E outras reuniões anteriores que chegaram até nós. Certamente até você também. De que assim, não adianta responder fake news. Você responder a fake news, você negar aquilo que... Você potencializa a capacidade daquela notícia penetrar ainda mais. Você tem que fazer uma outra coisa. Você tem que trazer outras pautas para a cena e tudo mais. Olha, o Alexandre de Moraes disse o seguinte. Desinformação está um desastre nesse segundo turno. Para o Alexandre de Moraes dizer isso, é uma situação dramática. Não, é fake news. Então você tem esses mercadores da fé, esses guerreiros da oração, como eles estão chamando, em plena atividade. Espalhado pelo Brasil todo. Aí você tem essa multiplicação de fake news. É outro nível de baixo nível de fake news. Daí o Alexandre confirmando. Sem controle. Aí você tem empresários. Você vê o que está tendo de denúncias. Já são quase 400 denúncias de assédio eleitoral no Ministério Público do Trabalho. Empresários impressionando, cometendo crime eleitoral. E você tem o Bolsonaro, como disse ontem o Lula no podcast, torrando grana. E dá-lhe dinheiro. E dá-lhe dinheiro. É corrupção eleitoral pura. Com demagogias eleitorais. Então o jogo é muito pesado. Isso está fazendo aumentar a rejeição do Lula e diminuir a rejeição dele. Eu acho que aí, Gustavo, eu não sou especialista nesse negócio. Tem gente que entende muito disso. Eu não entendo. Eu acho que não dá para ficar respondendo fake news. Agora, é preciso ser mais incisivo na denúncia do Bolsonaro. É preciso. É uma guerra de rejeições. Você tem que aumentar a rejeição do Bolsonaro. É fundamental deixar explícito para a sociedade brasileira que o Bolsonaro não tem nada de cristão. Ele é um anticristo. Que o Bolsonaro não tem nada de ético. Ele é o rei da corrupção. O orçamento secreto, como diz a Simone Tebbit, é o ponto alto da corrupção no Brasil. É a maior corrupção da história do Brasil. Você precisa deixar isso explícito. Porque é isso que ele está usando contra o Lula. Eu tenho uma corrupção. Um bandido falando de corrupção. Então você tem que ir para o ataque. Minha impressão. É guerra de rejeição agora. Minha impressão. Minha impressão. Minha impressão. Minha impressão. Minha impressão. Minha impressão.